Todos os anos o Serviço de Obras Sociais realiza a produção de panetones que são vendidos para ajudar nas despesas da instituição. Mas esse ano, por conta da pandemia, as vendas não saíram como esperadas e sobrou uma quantidade de panetones que estão disponíveis na instituição. Eduardo, quantos panetones ainda estão disponíveis aqui e qual o valor eles estão sendo vendidos? Hoje sobraram 60 panetones e a gente está fazendo a promoção, para que não sobre nenhum, de 3 panetones por 20 reais. Só que são poucos, então aqueles que quiserem adquirir os panetones tem que correr aqui na sede da entidade. Eduardo, o SOS todos os anos tem essa tradição de comercializar esses panetones que são vendidos para ajudar nas despesas. Isso, todos os anos a gente tem essa produção de panetones que é para fechar as contas do ano. Então é uma grande, bem-vinda essa venda para a instituição. A instituição já tem uma cozinha preparada para todos os anos fazer essa produção. Esse ano, quantos que vocês já venderam? Qual foi o valor que vocês conseguiram adquirir? Teve uma produção em torno de 1.300 panetones. Então foi vendido num preço, vendemos mil para compostos, né? Então esse panetone foi vendido a 11 reais cada um. Qual que é a importância aí das pessoas virem até aqui o SOS e adquirir o panetone para ajudar a custear as despesas? É muito importante que a população venha até nós, porque toda a renda é revertida para a instituição e na compra também de cestas básicas, enfim, é revertido para a população mesmo. Eduardo, como é que está funcionando aí o SOS aqui? De que horas? Qual o horário de funcionamento? E como é que as pessoas fazem para adquirir? A gente vai ficar hoje até as 17 horas e amanhã também até as 17 horas, de 8 às 17. Então quem quiser ver aqui, né? Rua 15 de novembro, 59, e pode ligar para a gente também. Telefone 3721-2879. Tá joia, Eduardo, muito obrigada. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.